Eu sou a Luísa, sou estudante de meio ambiente e o nosso grupo é esse aqui. E a nossa pergunta é a seguinte, a pergunta número 1. Como é vista atualmente a figura do professor e educador em relação ao prestígio social e o dos estudantes? E aí o nosso grupo, depois de várias discussões, chegou à conclusão de que o professor, quando ele informa a sociedade qual é a sua profissão, não é perguntado se ele é professor da rede federal, se ele é da rede estadual, mas que ele é professor. Então a primeira imagem que vem é de uma pessoa que recebe um salário muito mal, de uma pessoa possivelmente frustrada, que queria uma outra profissão, mas aí resolveu fazer algum curso de licenciatura. Então essa é a primeira imagem que passa em relação ao professor. E os estudantes a gente também discutiu o que depende. É estudante de quê? Estudante de qual escola? É estudante da melhor escola do município? Estudante de uma escola privada? É estudante de medicina, de direito? Ou então é estudante de um curso de licenciatura? Estudante de uma escola pública da periferia? Então nós chegamos a essas conclusões. E também em relação ao professor, tem até uma certa experiência pessoal com isso, porque minha mãe era professora de matemática e de pública. Assim, ela dá aula primordialmente na periferia. E aí aquela típica professora que já recebeu diversas ameaças de morte, que já teve um carro riscado, perfurado e tudo mais. Então é uma experiência pessoal em relação à carreira de docência que eu tenho. Então, falando das imagens, e aí são pessoas virando para o professor e falando assim, vou te dar um tapa, vou te dar um soco, aí outra chega e fala, vou te dar um seu contraché. Então essas foram as imagens que recebemos, é isso. Obrigada. Oi, Karine, a gente é no grupo 2. E a nossa pergunta é, que fatores, causas materiais, determinam que o professor tem uma representação, imagem social inadequada na atualidade? Aí é para a gente apresentar no mínimo dois exemplos e para comentá-los. A gente acredita que o primeiro motivo para o professor ter essa representação é a questão política e relacionada às ideologias do momento, porque está bem dividido entre direita e esquerda, e muitas pessoas extremistas, vê o professor como inimigo, porque não entende que a função dele é mostrar os dois caminhos, mostrar todas as opções, e fica a critério do aluno, junto com a educação dele dentro de casa, qual que ele deve seguir. Então, quando o professor mostra um ponto de vista ou passa uma matéria que não corresponde com a ideologia que o aluno tem dentro de casa, que os pais acreditam que seja a correta, o professor ou qualquer funcionário da área da educação ele é vista como inimigo, e a gente acredita que o segundo motivo também esteja relacionado um pouco com os alunos, quando ocorre uma interpretação errada do que o docente quer passar para o aluno. Às vezes ele tem a intenção de ajudar, mas a forma como ele faz isso, a forma como ele fala, faz com que o aluno se sinta agredido, e a gente sabe que tem casos que chegam a ser muito extremos, que causam a violência, que é o que a gente mostra na nossa imagem, que é o aluno coach, que a gente acredita que seja de uma professora que tenha sido agredida, e os motivos que a gente tem é isso que elas têm, a gente acredita que seja muito relacionado com isso. É isso, obrigada. Bom dia, meu nome é Cristina, eu sou do primeiro direito do meio ambiente, e a nossa pergunta é, que fatores psicológicos e sociais, preconceitos dos professores, visões educais sobre a docência, que tornam a imagem dos professores, profissionais da educação negativos atualmente? É só uma pergunta meio, que a gente pode debater com o seguinte, a gente tem um conceito. A gente cita os cinco fatos. O primeiro é que o governo rebaixa muito o cargo de professor, sendo que é um cargo tão importante como os outros, ter um salário baixo e tal. E o segundo é que os alunos tentam ser superiores aos professores e não respeitam o que eles pedem, ou respeitam os perigos deles, e isso acaba gerando violência também. O desinteresse dos alunos, que muitos professores tentam combater, porque se você está em uma sala de aula, você está lá para assistir. E temos alunos que, infelizmente, vão para a escola para fazer nada, né? E quantas pessoas pedem explêncio, quantas pessoas pedem atenção, eles não se tomam nem para impor, não se tomam nem para te fazer mal, eles querem a sua atenção também para você. E também que às vezes esquecemos que os professores também são fanos. Têm seus problemas e algumas pessoas podem descontar seu estresse dos professores. E, por último, a falta de suporte da escola, treinamento psicológico e exceto, para lidar com violência na escola. Como a gente viu no filme ontem, a professora disse que é, ser professor é difícil, porque você tem que ter uma cabeça, que aí quando você entrar em uma sala, tem gente que vai querer assistir aula, mas tem gente que não quer. Então, acho que as escolas, primeiramente, deveriam dar essa atenção para as professores, em treinamento, em curso, para que eles se sintam bem ao que está na sala, para que eles consigam lidar com os problemas e para que os alunos consigam lidar com os problemas deles também. É isso. A questão do grupo 4 foi, explique o que você entende por barbárie na vida moderna, exemplo disto nas escolas e universidades. Bom, o que a gente pode entender de barbárie possa ser algum tipo de hipótese, alguma agressão ou crime que qualquer pessoa pode cometer, tanto ao meio público, quanto ao meio pessoal de qualquer outra pessoa. Correlacionando isso com universidade e escola, ainda ligando com a imagem e as duas imagens que a gente recebeu, eu posso entender que qualquer tipo de agressão física, moral, verbal, sofrida por professores, alunos ou qualquer pessoa que estuda na escola ou universidade. Isso citando professores barbáries, sofrendo sendo agredidos de tais maneiras por os alunos e os alunos achando que professores são inimigos diários, digamos assim. E aí, dá para entender que barbárie também possa ser bullying, ligando com a imagem que a gente ganhou sobre o bullying, e dando a entender que barbárie também é bullying, é agressão que os alunos sofrem, é agressão que qualquer pessoa sofrem, ou qualquer crime cometido por qualquer pessoa. Bom dia, meu nome é Maria Clara, e o meu grupo é esse daqui. O texto que a gente recebeu diz o seguinte, os atuais modos de apresentar imagens adequadas e preconceitos sobre os professores, a atualidade tem tornado um período de autoridade docente, contribuindo para o problema na história da vida cotidiana das escolas e universidades. Os problemas das escolas são caracterizados pelas expressões físicas, educadores, bullying, saber bullying, problemas comportamentais de estudantes, etc. O meu grupo debateu um tema que está aqui no meio, que é a crise da autoridade docente, que ela é caracterizada pelo corpo docente que a gente não tem mais aquela autoridade de pedir mais respeito pela turma. E a gente acredita que a causa desse, dessa crise de autoridade docente, seja pela desvalorização do serviço, tanto do curso, quanto do serviço dos professores, que pode ser tanto monetário quanto social, porque eu vi que eu escutava alguns grupos, tipo, quando falam que o professor, a gente não pergunta mais se é centro-gradual, ou se estadual, e etc. Já tem uma imagem de um professor que não é valorizado monetariamente, uma pessoa que recebe salário muito baixo. E muitas vezes, como é desenvolvido monetariamente e socialmente, tem uma preocupação muito pequena nas universidades com esses cursos. Então, por exemplo, muitos alunos, no caso, alguns desses cursos, não terminam o curso, ou quando terminam, mesmo quando passam, nem sempre eles querem estar naquele curso. Às vezes, por exemplo, um aluno que é um engenheiro e ele não passa para aquele curso e eles participam de um professor de matemática. Mas não é aquilo que ele quer fazer. Então, às vezes, ele não tem a qualidade de serviço que ele poderia oferecer se ele quisesse estar ali. E, tipo, isso é uma forma da desvalorização, porque, por exemplo, também foi citado que os alunos não têm tanto, alguns alunos não têm tanto respeito devido à sua história, aquilo que ele passa aqui no outro vídeo. Pelo que é relacionada a ele? Eu sou a Natália, eu também sou o terceiro EI e eu sou o mesmo grupo. E a questão de experiência, o que seria um aluno ruim? Não seria um aluno que tirou uma nota ruim, não é, né? Seria um aluno que ele passa por experiências na vida dele que não é valorizado. A gente citou aqui também o exemplo de um colega da outra escola que ele era um ótimo aluno, muito inteligente e aí, por ele se envolver com pessoas que não tinham o mesmo foco da escola e da educação, ele acabou em um aluno com drogas e o foco dele mudou. Ele não passou a valorizar aquilo e foi também discutido no nosso grupo que a gestão do Zick Lombardo que ele fala que a humanidade é líquida, as pessoas ficam só esperando aquela oportunidade cair do céu e vem pra cima de você e não procuram aquilo que ele realmente quer. Eles esperam a oportunidade e não procuram e fica naquilo mesmo. E é isso que normalmente acontece e a gente acredita que essa seja a causa da crise e a autoridade do professor. Ah, e foi questionado, né? O que seria um aluno ruim com as alunas acho que no primeiro ano do nosso grupo perguntado? E, tipo assim, não é aquele aluno que não consegue notar, porque o nosso sistema ele valoriza muito algumas, tipo, ele desvaloriza muito algumas áreas que, tipo, que muita gente é muita gente naquelas áreas e às vezes não tem tanto valor. Mas isso não quer dizer qual o meu aluno ruim, entendeu? porque tem muita gente que tem um conhecimento muito grande de ser caralho que não é valorizado e tá tudo bem. A gente, sei lá, gente, diferente, né? Só acho que eu vou evoluvar o tipo de inteligência pra ele. E ninguém tem todas ou ninguém tem que não tem nenhuma. Só precisa aprender a valorizar cada um de acordo com o que a gente é. o que a gente é. Aplausos. 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 O meu grupo é o 6 e eu vou ler a questão. Comenta e desculpa um parágrafo abaixo. O contexto econômico, social, cultural e político atual contribui para a crise da autoridade dos professores, educadores e para dificuldades escolares. Com a indisciplina, a violência dos estudantes e com os educadores e demais servidores das escolas. Vocês concordam com essa informação? Justifique. Nós, o grupo, a gente concordou com a informação porque, querendo ou não, o contexto onde a pessoa vive é o que faz ela fazer as coisas que ela faz. E eu vou puxar olhando a charge que foi uma da semana que a gente entregou que apresenta provavelmente um aluno reclamando com a professora do pai do aluno e o contratante do professor. O aluno, ele está ameaçando dar o tapa da professora. Então, isso revela que, tipo, o contexto do aluno provavelmente é que, se a professora for brigar com ele, falar alguma coisa com ele, com todos os colegas dele, não vai achar estranho então, vai ser brigar com a professora e a professora vai ter que aceitar. E isso tem a ver muito com a escola onde ele vive, principalmente as escolas de periferia, acontecem isso, que a gente tem conhecimento. E aí, entra o papel do pai, porque muitas vezes o pai fala assim, ah, não, mas a professora estava errada, meu filho não fez nada, eu vou lá falar com a professora, eu vou lá ameaçar essa professora, ela não pode fazer isso contigo. Muitas vezes, a gente vê em jornais que o aluno brigou com a professora e o pai foi lá tirar satisfação e foi algo agressivo. E isso entra no que a proporcional na cultura, tipo, ah, o professor tem que ser uma pessoa perfeita e não pode cometer ele, às vezes ele não pode exagerar, mas às vezes ele exagerou e o aluno está errado. então, às vezes, os governos colocam só o preconceito e não pensam por cima. E o tratante, porque o professor, ele, apesar de tudo que ele está sofrendo de violência, ele ainda não tem ânimo de, ele não tem, a maioria dos estudos, é até que o bolso do salário de professor é baixo em relação às exceções, desde que ele está na privada há muito tempo, alguém que está na federal até, mas, aí o professor, ele não tem dinheiro, ele está vivendo um período de risco e ele ainda tem que apurar desde que ele às vezes a sala bagunçada.